Administrador Posto Cristo Rei, lá e a competência do Belmuda, sai cidadão de Bejela e o bairro temporal Becora. Não questão nem depende do governo central. Comunidade de Sucu, Cunhú, Becora, Lihusi, Conferência e Imprensa, Rússia e Governo, ato realoca ex-refugiados no mercado antigo Becora, mas fato em selo, que estão durante a ocupa, fato e nem sempre contribui para o conflito. Atamba assunto, né? Administrador Posto Cristo Rei, Gaspar da Silva, afirma, nela, iha competência atuasai comunidade hieracné, tamba questão, né? Kabeba competência no política governunyan. Gaspar Hatutan, Comunidade Temporal Ia Direito Hanesan, o sida da Unsira Seluk, bahia la fatiga. Ia, naba, ita sua atena kata, e uma uma cãin, sabe, se não há, naba. E naba, momento, né, iha parte Seluk, o tanto, reenteria, filha falana, bairro. Mabe, se não há, nama, como será problema, ho, ita, na unidade bairro, sirá. Então, provisormente, o governo, o ministério estatal, a Horácio, que tem a sua excelência vice-ministro do Mãe, que tem o diálogo relacionado com o desastre que aconteceu. Então, isso foi um formato. Eu acho que o governo falou sobre o município de origem de novembro de Mãe, ou que ele sejam temporariamente o governo ou o futuro. Agora, ele tem a competência com o governo central. Agora, ele é o local, ele é o que tem a ser, ele é o que precisa de condições. Em um lugar, ele tem a liderança comunitária. Primeiro, ele é o Partido do Mãe. Quando ele tem a liderança comunitária, ele tem a liderança comunitária para que ele tenha um dialogamento com o desastre. Então, ele diz que ele tem a liderança comunitária, e ele tem a liderança comunitária.